Tocou pra trás, Cláudio chegou batendo! Olha ali, com a sobra, Cláudio driblou, quase ele consegue driblar! Alain, tá lá na área, tocou no meio, Cadiego em cima da defesa. Ninho procura a melhor opção, toca pra trás, Bakuti bate pro gol! Subiu! Liderança, se der empate, Prime fica na liderança. Lá vem o Supremo, Cláudio tentou passar no meio de dois, conseguiu, tocou do lado. Cadiego, duas vezes, depois carimbou! Gol! Bola, falta não, mandou seguir, Valdeci bateu pro gol, pra fora! Jefferson, domina. A bola avançou, pode bater pro gol, bateu, gente. Tentativa ali de calcanhar, Jefferson! Vem o chute! Também. Ele saiu a batida! Diego! Bateu direto pra fora! Abdala, autorizado na cobrança de falta, caçula! Fazer o passe, Cláudio bate pro gol de calcanhar, William! Velocidade, colocou a bola lá na frente, chegou cada cara com o goleiro, já tira, Abdala! Fazer o gol de empate, Abdala, chuta de longe, sobra pra Malos, tentou ali de meio, bicicleta! Com a mão, valeu! Chegou a marcação, puxa pro meio, pode bater pro gol, bateu pra fora! A bola vai ficar com o Cadiego, tá sozinho, trânsito livre liberado pra ele. Olha só, dois contra um, três contra um na verdade, Regis, Cadiego, Regis de novo, bateu! Carimbo! Gol! Saulo, avançou, passou no meio de dois, bateu de canhota! Consegue evitar, Malos tá com ela, ameaça bater, não consegue, Jefferson, olha a chance, a batida! Carimbo! Olha ali a chance, Carlos Eduardo! Regis, recebe aqui na intermediária, é trânsito livre pra ele, sozinho. Saulo, vira o jogo por cima, vai marcar um golaço! Carimbo! Golaço! Saulo!